Música 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 Dá pra ver minha calça, né? Bom, gente, primeiramente vocês vão pegar leguinhas Vão fazer tipo um infinito assim no dedo Dois dedos E vão pegar um sem fazer um infinito e colocar em cima do infinito aqui, ó E puxar o infinito pra cima Já fizemos o primeiro passo Aí agora é só fazer a mesma coisa, ó, gente Só que não precisa fazer o infinito depois É só colocar o normal, assim Pronto Aí se vocês quiserem, pode colocar aqui pra você ver como é que tá ficando Pera, agora eu vou terminar de fazer, né, gente? Música Vou fazer o tamanho do meu braço Meu pulso, quer dizer Aqui, ó, gente Vou mostrar pra vocês Tá assim, ó Peraí Tá assim, ó, gente Ai, gente A celular tá caindo aqui Ele tá apoiado num unço aqui, gente Ai, gente Ai, gente Eu acho que tá bom assim, né Aí você pega assim, ó, gente Vocês não vão poder soltar essa parte aqui, ó, de cima Aí vocês pegam um desse daqui, ó, gente E prendem bem aqui, né Pichu Aí é só prender do outro lado também Só que não precisa de outro, tá? É só pegar assim do rodinho Gente, desculpa o barro de fundo, tá? Eu não tô podendo pausar Aqui Ai Caiu Aqui, ó, gente Assim que ficou E aqui tá o brauchinho, ó Não tá do tamanho do meu pulso, né? Meu pulso não é pequeno desse jeito Aqui, gente Gostaram? Cobre pra minha pônia, mas não cobre pra mim Aqui outras que eu fiz, ó, gente Essa daqui não foi eu que fiz Foi o mesmo que me deu Eu não uso muito porque meu braço fica pinicando Eu acho que eu tô uma ligeira pra essas borrachinhas, sabe? Esse daqui, ó Ai Esse daqui que é todo dourado Desse daqui É um douradinho com azul E o brotezinho azul Que veio com o dourado aqui, ó Tem até um verdezinho aqui Um todo azul que eu não terminei E ele tá bem grandão E esse daqui que é dourado Comparteado E o brotezinho é amarelo A câmera não foca, né? É Comi um pouquinho É Então, gente Espero que vocês tenham aprendido E Espero que tenham gostado também Se inscreve no canal E nos ajuda a bater 50 seguidores Seguidores não inscritos Gente, já já Eu revelo, tá? Depois de amanhã Depois de amanhã Que eu revelo Meu nome do TikTok, viu? Mas por enquanto Agora não vou revelar E é isso Espero que vocês tenham gostado Tenham Pra quem já tá de férias, né? Tenham boas férias Eu já tô de férias Amanhã reunião de paz Tomara que eu passe, né, gente? E vocês também Espero que vocês tenham gostado Beijos